Salve Biker! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, se você não sabe onde você está, aqui é o Papo de Capacete, eu sou o Luiz Neto, aquele canal voltado para aquelas nossas conversas de capacete, seja terapia, fofoca, reclamação, oração, qualquer coisa que normalmente a galera guarda para si, eu estou aqui para compartilhar os meus com vocês, esse é mais um vídeo da minha jornada para Barretos, tive a honra de receber o convite da Musa de Harley que está aqui na frente, a gente, ela está participando de um concurso lá, e vai rolar um encontro com motos e tudo mais, e eu estou indo na função de ajudá-la a gravar os vídeos dela, de gravar aqui com vocês, e também de fazer uma cobertura lá para o Ghost Riders. Então já, se você não viu o que aconteceu até aqui, depois você volta lá nos episódios anteriores, e vamos para cima! A gente está na Washington Luiz, mano, agora eu acho que a saída 293, que a gente vai pegar, acabei de olhar ali, já esqueci, mano, e estamos sentindo São Carlos, um dia absolutamente espetacular para poder andar de moto, cara, está muito, muito legal, muito bom! Estava bem mais calor na hora que a gente estava para trás lá, estava também mais cedo, agora já deu uma aliviada, mas o sol continua pegando, mas já deu uma boa aliviada, vamos para a estrada, a estrada está movimentada para caceta, bastante carro, cara, porque é uma sexta-feira, eu não tinha noção que era tão movimentada assim, viu? Para mim era mais light, dia de semana, mas está tranquilo, está de boa, nada que atrapalhe, está legal para cacete esse rolê, viu, mano? E eu estou bem curioso, eu não sei o que esperar dessa festa, tá ligado? Eu tive Barretos uma vez na vida, mas para o rodeio, eu nem sabia, na verdade, desse negócio de moto. Início do prazer em receber você, claro, muito obrigado, prazer pagar para vocês também, porque eu vou falar um negócio assim, é um rodovio do pedágio caro, mano, e moto paga, sacou? Cara, eu já gastei uns 20 mangos de pedágio aqui, para compensar todos os outros lugares onde não paga, quando paga também é caro, né? Mano, não estamos no pôr do sol ainda, mas espero que a câmera esteja captando essas cores, mano. Eu não consigo pensar em mais nada, eu estava mais alguns quilômetros já que aqui que eu estou olhando, o negócio está meio dourado, espero que a câmera esteja mostrando essas cores, mano, que verdade, absolutamente indescritível. E olha a mina pilotando ali, olha, opa, espera que eu saí do buraco aqui, chupa seus Nutella! A única coisa que me passa na cabeça o tempo todo, a única, agora sim, aqui, é obrigado pela oportunidade de estar aqui, estar em cima de uma moto que eu adoro, sentir esse vento, respirar esse arzinho de interior, tá ligado? Eu, sei lá, eu não consigo descrever a sensação de estar nessa estrada de hoje aqui, assim, ó, na moral. Araraquara, blá 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 blá, a gente está passando agora por Araraquara, acho que deve ser isso. Eu tinha olhado no mapa, a gente ia passar por uma cidade da distância, vou pegar a saída 293, aí eu falei para ela que a gente está medindo a viagem por tanque de gasolina, porque a cada 100km, 120km, pá, tem que parar para abastecer, né? Eu falei, ó, a gente vai abastecer mais uma vez, aí chega. Olha, ficou pelo risco, olha lá, então é isso. Estamos na metade do segundo tanque de gasolina, rodamos 52km exatamente depois do abastecimento, Agora, 4h20 da tarde, vambora, vamos meter marcha, vai lá nesse visual. Cara, eu adoro pegar essas estradas de interior. Melhor que isso, na moral, só se fosse pista simples, porque está beirando a perfeição isso aqui, claro. Será que acabou a bateria ou não acabou a bateria ainda? Ô, mano, deixa eu falar um negócio para vocês. Acabamos de passar o pedágio aqui, R$10,40 para a moto. Caralho, mano, o que será que as motos andam aprontando aqui nessa porra dessa rodovia, tio? Caralho, eu fiquei abismado, mano. 10 pontos de moto, mano, de moto, sei lá, viu, não sei se justifica isso não. Mas é isso, a nossa luz aqui continua absolutamente espetacular. Plantação de cana para caceta aqui nessa região. E eu não sei se dá para ver, mano. Ali, se eu não estou muito louco olhando daqui, é milho. Aí uma planta do milho tem umas florzinhas em cima. Quando você olha no horizonte, mano, elas ficam todas brilhando. Cara do céu, isso que eu estou falando aqui. Esse rolê está beirando o espetacular. Aí é o seguinte, eu acho que a entrada que a gente precisa pegar, que é 287, eu pensei que era 297. Eu perguntei para a mina do pedágio, ela falou que não tinha passado a entrada ainda. A gente está indo no old school, nem sem mapa. Eu só dou uma olhada no mapa e segue. Ela também, porque, mano, é longe, é muito tempo. A minha moto não tem aqueles conectores USB. Então, eu ia ficar sem bateria. Agora, no último abastecimento, a gente almoçou. Aí eu achei uma mesa com tomada lá e deixei carregar um pouco. Caralho, mano. Tamanho do boi. Eu acho que é a música. Botou um som na orelha dele. Nossa, puxou a mão, rapaz. Enrolando o cabo. Estão se divertindo. Rodovia para Barretos. Acabamos de pegar a saída. Enfim, uma placa, Barretos. Agora somos os Parialimers. A rodovia Brigadeiro Parialima. Então, se você não é de São Paulo, desculpa, você não sacou a piada. Eu não sei nem se essa bateria da câmera acabou e eu estou falando sozinho, os quatro ventos aqui. O que vai parar para abastecer? Bom, 80 quilômetros. Daqui a 40 quilômetros a gente para para abastecer? Não sei. Ó, estamos a 130 de Barretos. Então, já estamos no caminho. Estamos no caminho. Ninguém precisa ir de casa, né, caralho? Falta pouco. Não é, não? Eu não sei se dá para vocês terem noção do tamanho da reta. Desde que a gente virou lá atrás, até agora a gente não fez curva ainda, mas a reta some de vista. Beleza, eu já estava com o pneu deformado. Agora, agora eu deformo o resto do tampadrado. Bom, essa luz de fim de tarde não é segredo para ninguém, que é espetacular. Cara, tá, eu não consigo descrever para vocês assim. Eu vou ficar elogiando, vai ficar até chato, né? Pô, agulha, agora na sombra não. Eu viro metálica aqui, esqueci de desligar vocês. Eu falei que estava virando a perfeição, né? Então, com esse pôr do sol animal, vou me despedir desse vídeo. A gente não chegou em Barretos ainda, agora são 20 para 6. Agora estamos oficialmente atrasados. Ela tinha que ter chegado às 6 horas. A gente, ela vai chegar com uns 20 minutos de atraso. Falta mais ou menos uns 60 quilômetros. Então, a gente está aí nas 120, 30 minutos. Então, 6 e 10 a gente deve estar lá. Mas eu vou deixar vocês aqui, até porque vai ficar escuro, não vai dar para ver nada. Deixa seu like, se inscreve no canal. Comenta para mim aí o que você está achando até aqui. Dessas retas intermináveis. Porque acho que a gente não fez curva ainda desde que a gente parou. Já parei para abastecer, inclusive. Já rodei 25 quilômetros desde que eu saí do posto sem fazer curva. E com esse pôr do sol, absolutamente espetacular. Bom, muito obrigado. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!